Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Conheça o programa de recompensas. O link está no comentário fixado. Ai, o Rambo é um filme grotesco de um velho assassino. Olha o que eu vou dizer pra você. Eu nem li pela violência, mas eu achei o roteiro fraco. Uff, Rambo foi feito para agradar o Trump. Pois é, meus amigos. Se você só tem ouvido isso sobre o Trump, significa que esse filme fez alguma coisa de bom, não é verdade? E é justamente sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Olá, meu caro. Olá, minha cara. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês. E lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho. Assim você vai receber todos os vídeos que eu lançar em primeira mão. E se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, elas estão aqui no GC, é só seguir. E também lembrem-se agora, além aqui do canal do YouTube, do site, das redes sociais, estou com o podcast, o Pod Conserva, isso mesmo. A minha expectativa é tentar aí soltar ao mínimo um episódio a cada 15 dias, mas no começo já estou conseguindo aí manter uma regularidade semanal. amanhã estou lançando aí um novo episódio com o meu amigo Bernardo Kister, tá certo? Então também você encontra aqui o endereço, fique atento para você não perder nenhuma novidade. Bom, meus caros, mas então indo aqui direto ao ponto, sim, eu fui assistir Humble Last Blood e fiquei impressionado com o filme. Não com a questão da violência, não com essa questão que todo mundo está falando que o filme é muito apelativo, porque quem assiste Rambo, eu assisti a Rambo quando era moleque, Rambo sempre foi um filme violento. Sempre foi um filme que teve bastante violência explícita e isso não é novidade para quem já acompanha. A questão é que temos muitos millennials aí, muita gente que jogava bolinha de gude no carpete da avó, empinava pipa na frente do ventilador e agora está problematizando. Mas para quem problematiza Friends vai fazer o que com o Rambo, não é verdade? Bom, meus amigos, mas tratando do filme em si, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que pode conter pequeníssimos spoilers nos meus comentários, tá? Vou fazer ao máximo aí para não colocar nada que implique ou atrapalhe a experiência de vocês a assistir ao filme, tá? Mas assim, de maneira geral, o filme começa com o Rambo participando de uma busca em algumas pessoas que estão perdidas, estão presas e vai ter ali uma enxurrada debaixo de chuva e ele está procurando ali ajudar essas pessoas. O filme, ele é baseado principalmente no altruísmo. Esse é o mote principal do filme a todo momento e isso que é tentado mostrar. O filme, ele se passa alguns anos depois de o Rambo ter se aposentado e ele está tendo uma vida calma e tranquila numa fazenda onde ele vive com uma antiga empregada dos seus pais e a sobrinha desta empregada que ele tem como afilhada. E isso vai mostrando a relação familiar e tranquila que o Rambo tem. Então o filme sempre vai trabalhando em cima disso, com o Rambo tentando se afastar e se isolar do mundo. E aí eles começam a trabalhar de maneira muito clara com diversos valores que incomodam muitas pessoas nos dias de hoje e isso ficou claro quando acusaram o filme de ser ideológico justamente porque quem acusava estava sendo ideológico. Pois o Rambo, ele é um filme que trata muito dos valores familiares, das insuficiências ou das falhas humanas e de como nem sempre é possível você combater o mal somente com o bem propriamente dito ou sem violência alguma. Então nós temos ali o desenrolar do Rambo tendo uma vida tranquila e tentando melhorar todos os seus demônios internos e ele foca tudo isso na sua filhada. E em determinado momento a sua filhada quer executar uma ação, ela quer fazer algo ali no filme e ela vai falar com ele e questiona, mas você não mudou, você ainda tem os seus problemas, você não pode dizer que eu posso ou não posso fazer tal coisa. E ele explicitamente fala algo que eu achei muito importante. Eu sei que eu não mudei, eu sei do mal que existe dentro de mim, mas todo dia eu luto para ser uma pessoa melhor. Isso é um princípio conservador extremamente forte. Outro ponto que ele fala ali, ainda nesse diálogo que eu achei muito bacana, quando ele diz para a filhada dele, espere mais tempo, não haja pela emoção, cresça um pouco mais, amadureça e quando você tiver amadurecido você vai poder fazer essa ação ou você vai conseguir pensar melhor ou ter todos os dados para fazer isso melhor. Pois isso que você está querendo fazer não mudou no mundo, as pessoas são más e o mundo é um mundo de danação. Ou seja, ele traz uma visão extremamente forte e extremamente voltada ao que o conservadorismo prega, que esse é um mundo de dificuldades e nós temos que fazer o melhor para vivermos ou melhorar o nosso entorno. E é isso que John Rambo faz durante todo o filme. Ele desiste ou, aliás, ele nunca tentou, mas ele percebe que ele precisa sempre estar ali mudando o seu entorno, arrumando a sua cama. Então ele sempre procura ajudar a comunidade que está em volta sem pedir nada em troca, tanto que ele é uma pessoa bem reclusa, ele tenta ser compreensível, ele é aconselhador, ou seja, você vê ele fazendo o possível para ajustar ali a sua realidade, o seu entorno, para que as ações dele impactem positivamente a quem está o seu entorno. Outra coisa muito interessante do filme também é o senso de caridade, o senso autunista de como você pode ajudar as pessoas. Isso é demonstrado em algumas cenas, tanto do John Rambo para outras pessoas, como de outras pessoas em situações também para ele. Nós temos até ali uma clássica visão da parábola do bom samaritano. Sim, essa parábola foi inclusa dentro do filme, lógico que num contexto atual, num contexto moderno, mas ela também foi adicionada ali e a gente pode ver isso de maneira clara. Tanto na ação, quanto na conversa posterior que acontece entre os personagens. Isso foi bem colocado ali no filme, eu gostei muito. E ao mesmo tempo também, o John Rambo, pegando até o que eu comentei ali, ele sempre fala que ele tenta lutar para ser uma pessoa melhor a cada dia e vencer os próprios demônios. Mas também ele não se nega à violência quando ela é necessária para você poder mudar algo, reparar uma injustiça e qualquer outra coisa do tipo. Porque hoje em dia nós temos uma falácia muito grande, né? Que, ah, mas você é cristão e você está pregando tal coisa? Ah, você é cristão, mas está pregando a violência? Um cristão, ele sempre vai buscar a via pacífica, mas, infelizmente, violência você combate com violência. Você não vai simplesmente combater violência com soltando pomba branca, abraçando o Lagoa Rodrigo de Freitas e qualquer outra coisa do tipo que nós vemos aqui no Brasil. E isso também é posto de maneira muito clara no filme. Então, ele, quando foi necessário, o Rambo, ele abre a caixa de ferramentas dele e ele parte para uma violência extrema, aí é uma violência realmente extrema, o filme ele é muito violento. E o que fica claro ali no filme é que ele tenta, o Stallone, ele tenta passar que o mundo é cão. O mundo não tem politicamente correto. E quando a violência surge, ela vai surgir de todas as formas. Principalmente, uma coisa que eu gostei muito que ele colocou ali no roteiro, mais ou menos chegando na metade do filme, é que você tem que combater o mal independente de que forma ele seja feito. Pois, hoje em dia, nós temos diversas formas que são manipuladas as pessoas e opinião pública. Por exemplo, muitos colocam aí inocentes na linha de tiro, muitos colocam, por exemplo, na faixa de Gaza, colocam crianças e mulheres em locais onde tem bases militares, ou onde tem rebeldes ou inimigos armados, enfim. Ou, por diversas vezes, como é o caso que está acontecendo agora, com a Vandinha aí da ecologia, você coloca crianças para poder falar, para poder trazer opiniões, e isso criar uma camuflagem para o politicamente correto não deixar que essa pessoa seja rebatida, por exemplo. E isso é posto no filme também, onde o Hamburi precisa buscar a informação de uma mulher. E ele estava preocupado ali em buscar a verdade. E essa pessoa era uma malfeitora, essa pessoa não era uma boa pessoa, essa pessoa estava escondendo uma informação importante, e estava colocando a vida de outra pessoa em risco. Então, ele não se importa se é homem ou se é mulher, ele trata essa pessoa duramente em busca da verdade. Porque o mal, ele se traveste de diversas formas. E muitas pessoas também são utilizadas aí para propagar o mal, ou ideias nefastas, assim por diante. Então, isso é posto também da maneira muito clara dentro do filme. Outra coisa que é posto ali no filme, que eu achei muito interessante, é a falta de compaixão dos dias de hoje. Como as pessoas são tratadas como mera mercadoria, mero produto, mera estatística, mero número. Isso fica muito claro, muito claro no filme. Inclusive, tem falas muito bem postas disso. E eu acredito que muitas pessoas têm algumas críticas quanto até o roteiro do filme disso, porque ele é um roteiro muito objetivo. Em determinados personagens, você constrói uma relação e ela é aprofundada em coisa de dois minutos de cena. Ele é muito incisivo, o filme. Ele vai muito direto ao ponto. E hoje nós estamos em dias que as pessoas estão acostumadas com narrativas, problematizações, criando diversos contextos, epopeias, para explicar o porquê das coisas. Quando no filme do Rambo, é um filme clássico, ele vai direto ao ponto. Ele mostra que o mal é mal, e ele não tenta problematizar ou dar uma origem. Não, a pessoa é má, e ela é má por conta disso, disso e disso, e não é nada que fuja do contexto dos dias atuais. Então é mostrado ali, quando o Rambo vai para o México, isso aqui não é novidade para ninguém, que o filme se passa boa parte no México, que ele vai para uma região periférica, muito parecida com regiões periféricas que nós temos no Brasil, retratada em diversas obras, e ali é mostrado a realidade de fato, sem glamour, sem nada, como ela é. O nível de interação dos vilões do filme não é nada diferente do que nós temos, por exemplo, no filme Tropa de Elite. É exatamente o mesmo nível de realidade que é posto ali. Então, essa crítica que principalmente a Folha de São Paulo fez é totalmente infundada, principalmente por dizer que este filme foi feito para agradar Trump, como foi colocado por alguns outros críticos, ou até críticas do roteiro. A grande questão, meus amigos, é que esse filme é uma patada, eu não diria nem que era uma mãozada, é uma patada no meio da fuça de progressistas e da canhotada como um todo. Porque esse filme, ele mostra diversos valores conservadores, a visão do próprio homem de que ele é falho e que ele sempre tem que buscar ser uma pessoa melhor, a importância da família, a importância de você ouvir os mais velhos, o que más companhias podem fazer para a sua vida. Então, por aí vocês tiram o que é posto nesse filme. Eu, particularmente, sou um grande fã de praticamente toda a obra de Sylvester Stallone, filmes como Cobra, Falcão, Rock, Rambo, enfim, eu me emociono muito com os filmes dele, sou muito fã da história de Sly, como é posto. Enfim, eu recomendo fortemente que todos vocês assistam esse filme. E logo mais, com o tempo, depois que todas as pessoas começarem a assistir, eu pretendo sim fazer um podcast sobre esse filme. Vale muito a pena uma conversa mais aprofundada sobre cada ponto que nós temos aí. Bom, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e também me sigam nas redes sociais. Se você ainda não acompanha o PodConserva, ele também está aqui com o link no nosso GC e você pode buscá-lo aí nos principais agregadores, sendo que no Deezer e no Spotify ele também já está disponível. E se você gosta desse conteúdo, você gostaria de ter vídeos mais frequentes, eu peço a sua ajuda também aqui com o programa do Apoia-se, o link está no comentário fixado. Ajude aqui com a sua websbola para melhorar o equipamento e até que eu consiga ter mais tempo para trazer mais conteúdos, me dedicar a mais conteúdos aqui para o canal, tá certo, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho